Na realidade, esta é uma medida que traz energia competitiva para um segmento extremamente importante da indústria brasileira, que é empregador, gera emprego, gera desenvolvimento e numa região que nós temos a fronteira do crescimento econômico brasileiro. Esta medida também indica não apenas uma política setorial inovadora, com a criação de um fundo de energia no Nordeste, que vai investir em novas fontes de energia, portanto, nós não estamos apenas garantindo energia competitiva para a indústria, nós estamos criando um fundo de investimento que alavancará 5.200 novos megawatts, no mínimo 50% no Nordeste, e sempre que possível o investimento fora do Nordeste só acontecerá se a matriz energética for a mais barata em megawatts hora versus a mais barata de todas do Nordeste. Portanto, é uma política de desenvolvimento industrial, de fortalecimento do setor elétrico e que vai dar uma melhor estruturação à energia do Nordeste e à energia brasileira. Qual vai ser o investimento da Chesf e das empresas nesse fundo? Bem, a Chesf terá a capacidade de colocar no fundo em torno de 13 bilhões de reais, que é o equivalente a 90 reais por megawatts hora contratado. Agora, esta é a parte da Chesf, que é dona absoluta do fundo de investimento. Agora, o fundo de investimento se associará em SPEs específicas que o capital privado terá que colocar o equivalente a 51%. Portanto, 13 bilhões é a capacidade que a Chesf terá no fundo alavancado para colocar na SPE. E nós teremos, por parte do empresariado, no mínimo 13 bilhões mais um para poder comprar o número de SPEs que irão investir em eólicas, em termoelétricas e até mesmo em hidrelétricas, porque nós poderemos, inclusive, investir com este fundo em hidrelétricas, seja na região norte, seja na região sudeste, seja em qualquer outra região, porque estamos falando de um setor elétrico que é interligado através de linhas de transmissão. Eu estou com essa dúvida aqui. Então, os 2,5 bilhões não são só a parte da Chesf no fundo? Não, veja. 2,5 bilhões é o que a Chesf alavanca com os 90 reais. Só que, eu tendo 2,5 bilhões de recursos, eu posso alavancar dentro do fundo com recursos de empréstimos mais 8, 9 bilhões. Portanto, eu poderei ter um recurso da ordem de 13 bilhões de reais dentro do fundo de energia do Nordeste. O fundo de energia do Nordeste se associará ao capital privado em SPEs específicas para a construção de nova energia, para a construção de linhas de transmissão, para o fortalecimento do setor elétrico. Nós estamos falando, portanto, de que o FEM, o Fundo de Energia, aportará 13 bilhões, mas o capital privado terá que aportar outros 13 bilhões, mais um, para poder compor as SPEs alavancadas pelo fundo. O total é de 26 bilhões, o total é? É. 27, um pouco menos, pode ser 26,5 bilhões, pode ser 26,2 bilhões. Pelo menos 26 bilhões, né? Pelo menos 26 bilhões. O volume de recursos que as SPEs poderão gerar em função da existência do fundo é da ordem de 26 bilhões. Eu queria saber que tem outras empresas do setor elétrico, que gostariam de ter esse mesmo tipo de benefício, que os concorrentes da Braskem, da Gerdau, que não vão ter direito a esse benefício também. Não há o risco de que isso seja incluído via emendas no Congresso e que esse benefício seja estendido para muitas outras empresas? Bem, eu creio que este benefício só foi possível porque nós temos um contrato com o lastro de uma hidrelétrica, que é possível no Nordeste, portanto, nós estamos fazendo isso com o lastro de Sobradinho. Se não fosse o lastro de energia que Sobradinho oferece, não se poderia fazer essa arquitetura e essa engenharia financeira. Portanto, creio que nós poderemos, a partir de agora, analisar outros modelos e outras fórmulas. Nós estamos criando um modelo e uma fórmula inovadora que se transforma numa política pública importante que nós nunca tivemos a construção de algo parecido no setor elétrico e no setor de política industrial brasileira. É que tem empresas que já estão reclamando que não há tratamento isonômico para quem não está dentro desse grupo de beneficiados. Eu acho que esse é o bom desafio. Se nós não tivéssemos encontrado uma solução e uma modelagem para o setor eletrointensivo, nós estaríamos diante de um grande problema, porque nós estamos falando de uma indústria que gera 145 mil empregos, entre empregos diretos e indiretos, e que nós estaríamos diante de um desafio para a manutenção desses empregos. Agora, nós estamos falando de como avançar neste modelo para outras regiões. É claro que cada região tem características próprias, tem que analisar a questão do lastro de energia de cada uma dessas regiões, mas nós estamos dando agora um passo extremamente importante, o que não significa e não impede que outros passos devam ser dados. O que é que você está acontecendo, ministro? Por exemplo, já que se abriu mão da energia que seria das cotas... Ela me engatou aqui de um jeito que eu não consigo olhar para você de frente. Já que se abriu mão da energia que seria para as cotas para resolver esse problema dos eletrointensivos, pode-se abrir mão de mais algum volume de energia para... Nós não estamos falando de repetir a modelagem identicamente. Nós temos que analisar caso a caso, nós temos que entender caso a caso, nós estamos falando de uma indústria que precisa de um lastro de energia firme, no caso, o Sobradinho cabia dentro desse lastro e dessa modelagem, e eu acho que nós desenhamos um modelo. Nós estamos abertos para sentar com diversos setores e segmentos. Acho que o mercado livre de energia e o consumidor livre precisa exercitar um grande debate construtivo com o Ministério de Minas e Energia. E eu quero dizer mais uma vez que isso não teria sido possível se não fosse a forma construtiva e colaborativa de todos. Eu quero aqui agradecer, em primeiro lugar, a presidenta, que confiou na construção desse modelo. Em segundo lugar, quero agradecer a todos os ministros que, sobre a coordenação do Ministério da Casa Civil, possibilitou a conclusão desse trabalho. Quero agradecer ao ministro Levi, ao ministro Nelson Barbosa. Quero agradecer aos nossos companheiros de trabalho aqui no MME, sobre a coordenação da doutora Marisete, que se dedicaram intensamente, quatro meses de trabalho para que nós pudéssemos dar uma resposta como esta que estamos dando. E não posso deixar de agradecer aos companheiros do BNDES, que nos ajudaram a estruturar esse fundo. Ministro, isso é a garantia de que haverá esse aporte de capital privado. Como é que é isso, o contrato atualmente? Agora, é uma capacidade de alavancagem. Veja, nós podemos anunciar para os investidores no setor elétrico, que nós temos um fundo de investimento que tem 13 bilhões de recursos que podem se associar ao capital privado e, assim, fazer investimentos extremamente estratégicos, estruturantes para o país. Portanto, quero aqui aproveitar a oportunidade da entrevista coletiva para convidar os investidores a sentarem com a CHESF. O comando desse fundo será do Ministério de Minas e Energia, com o controle, obviamente, de Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, CNI, representando a iniciativa privada, a Eletrobras e a CHESF. O Ministro, é exclusivamente para eólicas, biomassa e gás? Não, não, não. Não, esse fundo não é exclusivo para investimento em eólica e térmicas, seja de gás, seja de biomassa. No Nordeste, nós sabemos que o potencial é eólica, térmica de biomassa, térmica a gás, mas não há restrição de fonte. E mais do que isso, nós abrimos o fundo para investir fora do Nordeste, porque nós temos a grande esperança de que nós tenhamos condições de fazer investimentos, inclusive em hidrelétrica, com recursos desse fundo, aliados à iniciativa privada. Obrigado.